A gente sabe que tem um vírus aí que é o coronavírus que está no ar e a gente tenta se proteger, mas a dengue a gente também sabe mais do que nunca como fazer, não é? Limpando, cuidando e infelizmente a primeira morte por dengue foi confirmada em Joinville. A vítima é um homem, ele tem 49 anos. A repórter Kelly Borges está ao vivo com mais informações sobre esse caso. Essa confirmação foi agora há pouco, né Kelly? Boa tarde. Olá Sabrina, muito boa tarde para você. E boa tarde para todos que nos acompanham. Exatamente essa confirmação veio depois de uma investigação feita pela equipe da Vigilância Epidemiológica aqui do município. Como você disse e a gente reforça agora, a vítima é um homem de 49 anos e ele morreu em decorrência das complicações da dengue no final de abril. Vale a gente destacar que desde o início do ano já são mais de 3.224 pessoas que tiveram dengue, casos confirmados. E eu digo mais do que isso porque existem aquelas pessoas que às vezes nem buscam um atendimento para poder verificar se realmente estão com dengue, acabam tratando em casa. Então esse número pode ser ainda maior. E isso chama muita atenção, né Sabrina? Porque em 2019, por exemplo, só tinham 4 casos confirmados aqui no município. Então a prefeitura inclusive faz o alerta aí e o pedido para que as pessoas tomem conta dos seus quintais, principalmente nesse momento agora que voltou a chover. Então vale fazer aquela varredura no seu quintal, verificar se não tem nada ali que possa acumular água, como pneus, garrafas, caixas d'água que estão destampadas, para que isso não transforme num criadouro do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e também outras doenças. Para a gente aqui destacar, viu, os bairros hoje que são os considerados aí com maior risco por causa do índice de contaminação por causa da dengue, porque tem muitos focos desde o início do ano, já são 6.200 confirmados pelo município, são os bairros Costa e Silva, Boa Vista e também O Aventureiro. Já quando a gente fala dessa quantidade de pessoas que já tiveram dengue aqui no município em 2021, elas estão, a maioria delas, morando nos bairros Petrópolis, Itaú e Floresta. A prefeitura reforça que também tem feito todo o trabalho para poder fazer a fiscalização de imóveis, fazer a orientação desses moradores em relação às medidas preventivas para evitar e afastar a dengue. Disse também que mantém aquele programa, a parceria com a Fiocruz Amazônia, que faz com que estações disseminadoras, né, para evitar aí que o mosquito continue se alastrando aqui na cidade de Joinville, eles têm colocado elas em pontos estratégicos, é o próprio mosquito que acaba pousando ali, ele pega o larvicida e depois quando ele voa ele acaba levando esse veneno para outros criadouros e matando assim vários focos. E disse também que mantém também todo aquele trabalho, né, dos agentes de porta em porta para poder fazer esse controle e afastar e prevenir a dengue aqui no município. Então, lembrando, né, Sabrina, é importante, ó, final de semana chegando, a chuva também está chegando aqui em Joinville, vamos fazer aquela oleadinha, aquele trabalho de limpeza nos quintais para a gente cuidar do nosso e acabar protegendo também o vizinho e por aí vai.